Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E hoje é mais um daqueles vídeos da série O Adam tá testando um produto que todo mundo já ama e é favorito Mas ele nunca testou na vida, então ele tá chegando tarde na festa Mas tá chegando E o produto em questão é essa paleta de sombras da Catherine Hill Que inclusive é o primeiro produto da Catherine Hill Catherine Hill pra mim é igual caviar Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas eu já vi essa paleta de sombras em praticamente todo canal De blogueirinha que eu já vi na minha vida E eu sempre fiquei na dúvida se eu comprava ou não Porque esse investimento custa tipo 100 reais Aí eu fiquei 100 reais numa paleta de sombras Mas quanto mais eu via tutorial com essa paleta Mais eu ficava curioso porque tudo parecia tão bonito As cores tão vivas, tão tudo pigmentado E o que realmente me vendeu é que eu tô procurando sombras coloridas Porque eu sinto que tá faltando sombra colorida no mercado E cansei dos neutrinhos Daí eu tava assistindo o canal do Fernando Salt E ele usou essa sombra aqui em um dos tutoriais E quando eu vi essa sombra no olho Eu falei, mano, que amarelo pigmentado é esse que eu preciso na minha vida E aí eu fui ver os créditos dos produtos E era esse aqui da paletinha da Catherine Hill Então se eu já estava curioso antes Eu fiquei mais curioso ainda pra saber Se vale realmente 100 reais nessa paleta Ou se é só hype Então dá pra ver que tem 35 tons de sombra nessa paleta Aqui em cima a gente tem uns neutros Aqui os mais escuros E aqui os coloridos E por algum motivo Quando eu tava comprando essa paleta pela internet Eu achei que ela fosse maior do que ela é Não sei, eu tive a impressão que ela é maior Mas ela é tipo do mesmo tamanho da minha paleta do Agostinho Na verdade a do Agostinho é um pouquinho maior até Dá pra ver? Pera aí, acho que assim vai ficar melhor Aqui, a do Agostinho é um pouquinho mais larga E eu peguei essa daqui da Playboy também Que também é um pouquinho maior Dá pra ver? Tive a impressão que ela era maior E por, sinceramente, pagando 100 reais Eu até tinha uma vontade que ela fosse um pouquinho maior Mas isso foi impressão pessoal Enfim Falando isso Eu vou direto entrar nesse vídeo Porque como dá pra ver Eu tô sem maquiagem nos olhos E eu tô doido para experimentar essa paleta Eu vou usar o máximo de tons possíveis Mas o que eu não conseguir usar A gente faz uns swatches e vê como é que funciona Beleza? Eu comecei esse vídeo falando que o que me vendeu essa paleta Foi o amarelo pigmentado que eu vi no vídeo do Fernando Mas, sinceramente, eu não sei se eu quero fazer um olho colorido hoje Eu tava mais inclinado a usar, tipo, esses tons cintilantes daqui Daqui, daqui Esse aqui também são bonitos Hum, dúvida cruel Esse pink aqui também é muito bonitinho Hum, bonitinho Esse verde também é muito legal Hum, não sei, não sei Então, assim, eu vou meio que deixar a minha expressão artística falar por mim Mas eu provavelmente vou incorporar esses três aqui, então Um amarelo, laranja e vermelho E vou fazer uma cut crease com algum desses tons aqui E talvez eu use um cintilante mais clarinho no canto interno Vamos ver se vai dar certo Então eu vou começar com o famigerado amarelo E eu vou marcando Eles são um pouquinho bagunceiros, tá vendo? Que caiu um pouquinho de sombra aqui logo em seguida E eu levemente toquei e ele já cai Isso pode ser duas coisas Sombras esfarelentas podem ser pigmentadas e fáceis de espalhar Então eu sou a favor do esfarelento Se ela me garantir essas duas coisas Se a sombra não for nem pigmentada e fácil de espalhar Esfarelento pra mim já é um problema Mas se não for, não é Entenderam, né? Vamos aplicar logo? Enfim Eu vou começar bem alto no meu olho Só porque vai ser um esfumadão Então eu gosto de subir bastante com a sombra Por ser mais esfarelento Eu tô com medo de cagar um pouquinho a minha base Então eu vou botar um pouquinho de pó translúcido Embaixo do meu olho Só pra o pó segurar qualquer coisa que queira descer Bicha Bicha Ai meu Deus, Caterine riu Sem nem o que falar Sem nem o que falar Nossa Eu comprei essa paleta pelo amarelo E eu não me arrependi Eu acho que esse é um dos melhores amarelos que eu já vi na minha vida, mano Espalhou muito bem Super pigmentado A sombra praticamente esfumou sozinha Mana Estou em choque De fato ela é meia bagunceira Mas Eu também sou Com um pincel mais chatinho Esse tá sujo de rosa Porque eu demoro tanto pra limpar meus pincéis Que às vezes eles mancham Mas eu já limpei esse pincel Enfim Eu vou colocar o laranja Um pouco mais abaixo Do que o amarelo Só pra fazer um Criar uma dimensão Sei lá Mano Essas sombras Praticamente Se esfumam Sozinhas Mano Que sombra é essa Que sombra é essa Eu voltei com o pincel Que eu coloquei o amarelinho Só um pouquinho Só pra dar uma esfumada Mas Sinceramente Essas sombras Parecem que não precisam Desfumar Você coloca Ela se esfuma sozinha So good So good Agora pra definir o quão que eu vou ainda mais Eu vou com esse vermelho E um pincelzinho Desfumar ainda menorzinho Todos os produtos que eu tô usando Eu vou listar aqui em baixo Tá? Só pra não ter confusão Eu vou pegar um pouquinho do vermelho E entre uma cor e outra Eu sempre volto com o amarelo Eu sempre volto com o amarelo Pra dar uma esfumada a mais Pra fazer um bom esfumado É sempre tipo assim Um passo pra frente Dois passos pra trás Então eu aplico o vermelho Aí depois eu volto com o amarelo Eu volto com o laranja Aí aplico um pouco mais de vermelho Volto com o amarelo Volto com o laranja E assim a gente vai No final dá certo Agora o que faremos Eu tô meio que na dúvida Eu falei que eu tava em dúvida Em fazer um olho neutrinho Eu acho que a gente já saiu do neutrinho Eu tô com dúvida Entre usar tons de azul agora Ou pro roxo Eu acho que eu vou usar essas duas aqui Que essa aqui é mate Essa aqui dá um brilhinho Então eu acho que fazer Uma cut crease roxinha Acho que vai dar certo Acho que vai ser isso então Let's go Ai meu Deus Catarina e Rio Você fez isso Minha querida Você fez isso Meu Deus do céu Amores Eu estou oficialmente impactada Tá? Só pra vocês saberem Que minha carreira acabou por aqui Se a morte chegasse Eu iria aceitar Porque Isso é tudo que eu queria Numa paleta Essa paleta é ainda melhor Do que aquela paleta Que a gente já testou Aqui no canal De 350 reais Economize 250 E compre essa da Caterine Vale tudo Eu não sei mais o que falar A essa altura do campeonato Estou pasmo Agora eu vou com esse lilásinho Aqui ó E vou fechar o olho Deixa eu ver se eu vou aplicando com o dedo Funciona melhor As acetinadas eu gostaria que fossem um pouquinho mais brilhosas E pigmentadas E pigmentadas assim Eu estou tendo que aplicar com o dedo E várias camadas E ela também ó Esfarelou um pouquinho aqui embaixo Eu não sei se o problema é essa roxa em particular Mas eu gostaria que elas fossem um pouquinho mais pigmentadas Um pouquinho mais brilhosas Tá bonito O que eu posso falar? Tá bonito E pra finalizar Eu vou colocar essa champanhe Bem aqui no cantinho interno Dos meus olhos Eu vou tirar esse pó Embaixo dos meus olhos E vou fazer a mesma coisa Reproduzir o que está aqui em cima Na linha de baixo Na pálpebra de baixo E aí eu volto Com as minhas conclusões finais Sobre essa paleta Eu obviamente terminei o look do olho Eu finalizei aqui Eu falei que eu ia reproduzir a mesma coisa em cima Na linha d'água de baixo Mas eu acabei Fazendo uma combinação desse azul escuro com esse roxo Aqui pra dar um pouquinho mais de profundidade Coloquei um lápis bege Colei os cílios E no final Quando eu estava achando um look perfeito Eu arruinei tudo Eu até arruino a palavra Arruinar Eu arruinei tudo com um delineador Porque eu tenho a paciência de uma criança de 12 anos E borroquei tudo Daí eu fiz o meu melhor pra consertar Mas no final das contas não ficou 100% Enfim Sobre a sombra Eu acho que Eu não tenho nem mate o que falar O que eu percebi é que os mates funcionam melhor do que os brilhosos Quando eu falo em sombra brilhosa Eu não gosto quando brilha um pouquinho Eu gosto quando brilha muito Quase um metalizado E aqui ele brilha um pouquinho Você vê que eu coloquei essa sombra aqui Que é metalizada Aqui na minha pálpebra móvel E ela funciona como se fosse um mate praticamente Mas no geral eu tô bem feliz com o resultado Eu ainda tenho algumas coisas pra fazer no vídeo de hoje Então eu vou e eu volto Com alguns updates pra ver se ela se manteve assim Colorida o dia inteiro Se ela craquelou Se ela vai durar Enfim Mas por enquanto Estou amando Hello Já é a noite Eu dormi a tarde inteira Que Deus me deu E a sombra continua intacta Sinceramente Ai Isso tinha que acontecer Ai que delícia Adoro Ai Cara A sombra continua aqui A primeira coisa que saiu Foi Foi o brilhinho Da sombra cintilante Que eu coloquei na parte interna do olho Mas sinceramente Essa nem apareceu direito Na hora da aplicação Então não imaginei Que ela ficaria aqui por muito tempo O resto da sombra continua aqui Maravilhosa Não craquelou Continua bem intensa Inclusive o azul Que tá aqui embaixo Mano Eu tô simplesmente apaixonado Por essa paleta de sombras E a variação de cor É tão intensa Que tipo assim Você pode levar só ela Pra sua viagem E ela Vai conseguir Tipo Te gerar vários E vários looks Amei Então é Eu acho que eu vou terminar o vídeo Por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau Nope Nope Pera aí Não vou terminar o vídeo agora Pegazinha do mal Pegazinha do malando Eu tava revisando o material bruto Do vídeo E eu terminei ele Meio grog E senti que eu não falei Tudo que eu tinha que falar Então eu voltei aqui rapidinho No estúdio Que coincidentemente Eu ainda tô usando a maquiagem Eu ainda não tomei banho ainda Tá tudo montado aqui E agora um pouco mais desperto Eu gostaria de falar Concluir melhor os meus pensamentos E o que eu achei Sobre a paleta da Catherine Hill Afinal são cem reais Que você provavelmente vai gastar Se você se interessou Então eu acredito que você merece Vocês né Merecem uma conclusão um pouco melhor Pra vocês terem um pouco mais de ideia Do que vocês vão fazer Obviamente esse look Eu não consegui usar todas as sombras Até porque eu acho que Se você conseguisse usar todas as sombras Num olho só Mana Eu quero ver esse resultado Mas enfim A gente usou muito dos mattes aqui E eu usei esses tons mais coloridos Que são geralmente muito difíceis de fazer Então eu fiquei muito impressionado Com a pigmentação Muito impressionado Com a capacidade de esfumar Dessas sombras Porém eu achei A única coisa ruim que eu achei É que as sombras brilhantes Poderiam receber um pouco mais de amor Essa roxinha Que foi o que eu consegui usar nesse look Não é tão forte Tem alguns tons um pouco mais escuros que esse Tô pegando esse aqui meio Enfim Na câmera tá meio marrom Mas na vida é um pouco esverdeado Assim Tá vendo Ela não pigmenta muito bem As brilhantes Agora as mattes São sinceramente Olha essa aqui Muito melhor É outra história Eu vou pegar uma sombra Que eu não usei no look de hoje Vai Eu não usei esse preto Vamos ver se esse preto é bom Tcharam Vamos pegar mais uma Tem esse verde militar aqui Vamos ver esse verde militar É Então assim Eu acho que deu pra ilustrar muito bem Que são acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 30 São 30 tons Eu acho que eu já falei isso no início do vídeo O que que é esse vídeo, Adam? Melhore? Então Tem o que? 13, 14 tons Brilhantes Eles não são os melhores Eu concentraria no mate Mas as sombras mate São realmente muito excelentes Eu fiquei impressionado com esse amarelo Foi ele que me fez comprar Essa paleta de sombras Então eu acho que Se você gosta de um look colorido Essas são as sombras coloridas Mais pigmentadas E interessantes Que eu já vi numa paleta E os mates São bem legais São bem intensos São bem amanteigados Esfumam bastante Eles são um pouquinho bagunceiros Mas no geral Eu acho que valeu a pena Eu gastaria 100 reais de novo Quando essa paleta Quando essa paleta terminar Eu compraria de novo Justamente porque Ela tem tons únicos E muito bem pigmentados Além de ser super prática Porque tipo Você coloca uma paleta dessa Na sua necessaire de viagem Você pode praticamente Fazer qualquer esfumado Ou olho Que você quiser Dito isso Eu gostei tanto dessa paleta Que eu acho que a Katerine Hill Deveria lançar uma versão 2 O nome dela formalmente É 1017 Katerine Lança 1018 Com mais tons coloridos Eu gostaria de ver Alguns rosas Alguns lilás Tem roxo aqui Mas eu gostaria de ver Um pouco mais de tom de roxo Alguns tons de verde Os azuis são muito bonitos também Então traz uma paleta colorida Que eu acho que você vai arrasar Você arrasou nas paletas coloridas Nas sombras coloridas Agora eu acho que você deveria lançar Uma versão dessa Um pouco mais colorida Porque eu acho que você vai amar Que as pessoas vão comprar bastante E olha a minha mão agora Anyway Agora eu vou realmente Oficialmente Terminar esse vídeo Eu espero que vocês tenham entendido Se vocês ficarem com alguma dúvida Comenta aí Que eu vou tentar ir Respondendo o máximo de pessoas Que eu conseguir No geral essa paleta Me impressionou muito Eu fiquei muito feliz De ter comprado ela E eu espero que vocês gostem também Então é isso Adios Boa noite Chega Chega Você já não está funcionando direito mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma